Deputado Felipe Franceschini, hoje em Laranjeiras do Sul, visitando lideranças políticas e automaticamente apoiando os universitários da Unicentro sobre o impasse de um possível fechamento da extensão. Deputado, qual que é a tua palavra para os universitários hoje? O que o deputado vai fazer em prol dos universitários da Unicentro? Bom gente, primeiramente é um prazer estar aqui hoje em Laranjeiras do Sul. Estou aqui com o nosso amigo Gava, foi candidato nas últimas eleições. E o que eu pretendo realmente, no caso do Unicentro, é estar contribuindo com essa causa. Hoje, infelizmente, existem muitos rumores de que vai ser prejudicado tanto o transporte dos professores que vêm de Guaracuava quanto a questão do fornecimento desses serviços educacionais. E o que eu quero contribuir como deputado é pleiteando junto ao governo para pressionar muitas vezes a prefeitura a realizar o repasse no tempo correto para que a gente não veja a educação aqui, principalmente ensino superior, ensino técnico, extensionista, prejudicado. Tem aqui na região também uma pauta que eu estou trabalhando muito. Ontem mesmo estive com a prefeita Marlene, lá em Quedas do Iguaçu, que é para levar o IFPR no curso superior. Eu acho que a pauta de educação, de maneira geral, ela precisa ser aprimorada, porque o nosso país, infelizmente, com essa crise econômica, ele precisará de bons profissionais nos próximos anos. Então podem contar comigo e já deixo à disposição as minhas redes sociais, o meu Facebook. E é bem fácil de achar, é só botar Felipe Franschini e eu estou à disposição.